Namastê, tudo bem com você? Sempre tão feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa. Aproveita e se inscreve no canal, canal que está crescendo graças à sua ajuda. E eu queria te fazer um convite, um curso sobre Angelologia, o curso sobre anjos. Você quer aprender a se conectar com o universo dos anjos? Quer aprender sobre o arcanjo Rafael, Miguel, Gabriel e Uriel? Aprender a fazer a magia branca cabalística, o correio angelical, os talismãs, pantáculos e tudo que se trata do universo dos anjos da guarda. Eu vou fazer então o curso nesse sábado agora, dia 20 de novembro, o curso começa às nove da manhã. O valor da inscrição, 200 reais. E você vai fazer a inscrição no link que está aqui na descrição. Então é o último curso de anjos desse ano de 2021. Então você que vem fazendo a prática, você que já fez, por exemplo, numerologia, já fez o tarô comigo, já fez o curso de búzios, venha fazer o curso de anjos para você aprimorar o conhecimento sobre os seres angélicos e aprimorar também a sua espiritualidade. Venha fazer o curso comigo então nesse sábado, inscrição aqui no link, aqui na descrição. E você vai fazer um curso lindo. É o último do ano sobre anjos da guarda. Estou esperando você! Sábado que vem então as inscrições se encerram nessa quarta-feira. Namastê, gratidão! Estou esperando você! Namastê!